O grande prémio da literatura crónica e dispersos literários que a Associação Portuguesa de Escritores e a Câmara Municipal do OLE promovem anualmente, teve o seu momento alto a 19 de setembro, com a entrega do prémio de 2020 ao escritor português Mário de Carvalho, pela sua obra O que o ouvi na Barrica das Maçãs. Completamente inesperado. Fui apanhado de surpresa. Parecia que nem sequer tinha na ideia que este prémio existisse. E quando me defunaram a dizer que tinha ganho o prémio, falei assim, um super salto de alegria. Porque, de facto, estas coisas sabem ainda melhor quando uma pessoa está completamente aliada da situação. Havia um jovem chamado Jim, num livro A Ilha do Tesouro, de Robert Louis Stevenson. E então, o Jim, portanto, o navio estava a navegar em busca da Ilha do Tesouro e no navio, sobre-repetitivamente, tinham-se instalado piratas. Os piratas estavam à popa a conspirar. Acontece que o miúdo Jim foi à procura de uma maçã, no fundo da Barrica das Maçãs, ouviu passos, ouviu vozes, ficou na Barrica das Maçãs e ouviu todo o plano da conspiração dos piratas para tomar conta do navio. E, enfim, com esse conhecimento, ele foi depois comunicar ao comandante e a outras pessoas para ele, e os propósitos dos piratas foram decorados. Portanto, isto ouvir na Barrica das Maçãs tem a ver com esta captação de segredos, se quiser. Nesta edição, após a análise de inúmeras obras apresentadas a concurso pelos júris Cândido Oliveira Martins, Paula Mendes Coelho e Carlos Albino Guerreiro, o resultado foi unânime. Foi uma tarefa honrosa. Recebemos dezenas de títulos, posso dizer alguns de grande qualidade, simplesmente não se encontravam nos parâmetros da crónica, que ainda é uma coisa mal entendida em Portugal. A crónica é uma coisa, o conto é outra, o apontamento é outra, o comentário é outra, a memória é outra coisa. E é um grande escritor que nós temos aqui a registrar em um alem, mais um. Por um lado, encontrar uma forma de reconhecimento pelo trabalho que é feito a partir da comunicação social, escrita ou mesmo até oral, desde que depois seja traduzido em livro, por vários autores que têm na crónica, que é um género com uma larguíssima tradição no nosso país, desde tempos quase memoriais, e nesse reconhecimento afirmar também o incentivo para que as crónicas que andam dispersas pelos jornais, pelas revistas, possam ser reunidas em volume, retrabalhadas e republicadas. Trata-se de um género de grande relevância que, pela nossa parte, nos apraz distinguir desta forma, em parceria com a Câmara Municipal de Loulé, que é, indubitavelmente, uma entidade vocacionada para a atividade cultural muito a sério. A situação pandémica obrigou esta cerimónia, que habitualmente integra o programa de comemorações do Dia do Município, a realizar-se mais tarde, num tom mais intimista, mas que demonstra a importância de dar continuidade a esta iniciativa. Nós não podíamos deixar de, publicamente, entregar o prémio do vencedor deste ano, do prémio literário de crónicas e dispersos literários. Grandes nomes da literatura portuguesa têm sido premiados. Estamos aqui nesta iniciativa conjunta da Câmara Municipal de Loulé com a Associação Portuguesa de Escritores. E, portanto, não há razão nenhuma, mas rigorosamente nenhuma, para não continuar. Desde 2016, o Grande Prémio da Literatura Crónica e Dispersos Literários já premiou os escritores José Tolentino Mendonça, Rui Cardoso Martins, Mário Cláudio e Pedro Mechia. Um grupo, agora mais completo, com o escritor Mário de Carvalho. Mas, e de onde virá a inspiração? A escrita ocorre-me. Ocorre-me. E é um pouco quando ela quer, e não quando eu quero.